Olá pessoal, a gente vai jogar Bomb Squad, tá? Vou jogar com esse aqui, tá? Frost. Cara, esse jogo é muito bom, cara. Vai no soco, vai no soco. O cara não pode bater em mim, né? Hum, soco. Olha que da hora, olha que da hora. Coitado. Que da hora, pode fazer muita coisa nesse jogo. Nossa. Vai no soco, vai no soco. Uau, hein? Olha a bomba, bomba que gruda. Sai, mano, grudando, os caras que estão grudando em mim agora. Sai, vem na porrada, vamos. Vamos resolver as coisas que nem boneco. O cara, grudou. Quer bomba? Não, quero, quero. Vem cá, então. X1. X1, sai não. Nossa, quanta bomba. Tio, tio, tio. Bomba esquisita, né? O personagem parece que não tem pé. Tem sim, parece que não tinha. Vamos andar, vamos. Vamos, então. Pode andar. agora de gelo, agora me falou minha língua sou de gelo, a bomba é de gelo vem, vem, olha o gelo aí, mina tá frio aí, tô frio tá frio, mina resolvendo o soco nossa, o sol dando tá frio aí, mina acerta a bomba nela nossa, o que ficou gelado mas não sou de neve mano, o cara é boneco de neve ficou gelado, vou morrer pra ele corre do soco não vem vamos, só isso, valeu fui